Eu ando muito preocupado com essas mensagens, com essa consulta que você que faz parte do Bolsa Família vem fazendo. Tivemos mais de 200 mil pessoas que foram simplesmente cortadas no mês de junho. Agora, nesse mês de julho, há uma expectativa de aproximadamente 500 até 900 mil pessoas. E os prints que estão sendo enviados estão comprovando isso. Mês de julho, onde o governo fala com tanto amor, com tanto carinho de bônus que foram aprovados para as crianças com sete anos acima. Só que por trás de tudo isso tem muita gente aí que está sendo injustiçada. O próprio ministro Hérgio Dias deixou bem claro, está dando uma segunda chance caso haja erros. Se você foi bloqueada, bloqueado, cortado ou cortada, corra no CRAS. Agora só faça isso se você tem pura certeza. Está vendo aqui, 700 mil pessoas para esse mês de julho. É expectativa de muita gente. Mais de 700 mil inscritos no Bolsa Família vão receber o corte agora nesse mês. E aí, preocupa. No mês passado, mês de junho, teve muita gente que foi cortada porque ultrapassou a renda dos R$ 660,00, meio salário mínimo. Agora a expectativa nesse mês de julho. Eu coloquei o print de vários beneficiários que enviaram para a gente aqui essas mensagens em que estavam bloqueados e aguardando a liberação. Ou seja, o desbloqueio. O que acontece? Muita gente ficou triste. Quando foi fazer a consulta, em vez de estar desbloqueado, estava cortado. Eu mostrei isso num vídeo anterior, estava um montão de gente aí perguntando, Alex, aconteceu comigo, Alex, com um amigo meu aconteceu, com uma vizinha minha aconteceu, o que é que eu devo fazer? Eu mostrei a solução, que ainda dá tempo. Mais de 700 mil inscritos no Bolsa Família receberam o aviso de corte agora para o mês de julho. Os cortes devem acontecer devido à nova regra do benefício, que determina que aquelas famílias que ultrapassarem a renda mínima per capita tenham o valor do programa cortado. Algumas famílias estão tendo valores cortados pela metade, outras simplesmente estão deixando de receber ou vão deixar de receber. É muita gente. Eu estou preocupado porque eu já vinha lutando para que o governo desse pelo menos um mês. Dê um mês de prazo para que a pessoa atualize, porque o sistema falha. Os erros acontecem. Depois que o governo adotou um tal de Kiniz, só para você entender o que se trata, o Kiniz é uma ferramenta onde o governo tem todos os dados de mais de 80 milhões de brasileiros, inclusive o pessoal do Bolsa Família. E aí, dessa forma, o sistema pode pegar uma informação desatualizada. Isso pode acontecer, pode provocar um erro. A regra, a nova regra do governo, que foi implementada com o intuito de trazer uma maior segurança, aos brasileiros que conseguirem emprego e, por esse motivo, têm uma renda superior que é determinada pelo programa. Com isso, aquelas pessoas que são inscritas e que passaram a receber um valor maior, vão permanecer no Bolsa Família por até dois anos, recebendo a metade do valor que tem de direito. Agora, passou um centavo em cima de R$ 660,00, entra nessa lista que ninguém deseja. É a lista negra de cortes. Some toda a sua renda, divida pelo número de membros. Se ultrapassar R$ 660,00, lamentavelmente você vai estar fora. Eu mostrei essa lista, esses prints aqui. Deixa eu mostrar aqui um print que uma das nossas escritas nos enviou. Preocupada, lógico, né? É tristice. Ó, essa escrita, ela estava bloqueada e estava esperando os bloqueios. O bloqueio dela estava, ó, mês de junho, que ela deveria receber de R$ 600,00. Mês de maio, que também estava bloqueado, tanto os R$ 400,00 quanto os R$ 200,00. E também o bloqueio do mês de abril. Até aí, ela vinha aguardando o desbloqueio. O que acontece? Olha o que foi que aconteceu. Quando ela foi, quando ela viu, ela disse, Alex, não acredito. Esse vermelhinho significa o quê? Corte. Ela simplesmente foi cortada do programa. Olha aí, ó. Está vendo esse vermelhinho? Esse X, bem vermelho? Junho de 2023. Cortada do Bolsa Família. O valor que ela estava esperando de receber no mês de maio, também, tá? Então, ela foi cortada do Bolsa Família. É triste ver isso aí, gente. Maio, como você está vendo aí, mês de abril. Esse vermelhinho significa cortado do Bolsa Família. E eu passei a seguinte informação, olha. Líquido 111, de uma linha fixa, procuro ter mais detalhes. É seu direito. Uma das regras que rege o Bolsa Família é, quando há erros, o governo tem que corrigir. E para que você, caso conheça alguém que está nessa situação, ou caso você faça uma consulta e receber essa péssima notícia, né? Porque tem gente aí que conseguiu emprego, tem gente que subiu a renda. Quando trata de um aumento de renda de mais 660, o governo corta na hora. Por isso que muitas pessoas serão cortadas agora nesse mês de julho. Mês de junho já houve vários cortes. E muita gente também passou pela regra de proteção. Não chegou a 660, mas passou dos 218, que é uma regra. 218 reais é o mínimo, que é o limite, e 660 é o máximo. Se você tiver aqui, regra de segurança, regra de proteção. Então você perde a metade e fica por dois anos. Agora, se você conseguir subir sua renda com emprego, seja o que for, passou dos 660 reais por pessoa, automaticamente o governo entende que sua renda subiu e não dá mais direito. Por isso que tem muita gente que foi cortada em junho e agora em julho nessa nova lista. Gente, é gente com força, viu? Se a gente somar entre junho e julho agora, a previsão é 700 mil pessoas. E aí é aquela coisa, se acontecer isso com você, se você for bloqueado, for cortado, a correção que você deve fazer é corra no CRAS, procure atualizar. Tá? É seu direito. Então eu vi muita gente preocupada, Alex, pelo amor de Deus, eu estou bloqueado, eu moro só. Fiz aqui a consulta no aplicativo. Aliás, essa semana vai sair a atualização, né? Provavelmente terça-feira ou quarta-feira já vai começar aí os aplicativos mostrar os valores. O Caixa Tem, o aplicativo do Caixa Tem, mostrar os valores que você tem a receber. 600, os bônus de 50, de 150, 50 reais de 150 e também o retroativo, né? Tem muita gente que quer entrar nessa lista aqui, a lista dos desbloqueios e a lista dos retroativos. Ou seja, enquanto tem uns que estão torcendo para entrar na lista de receber de novo, tanto o valor do Bolsa Família quanto o retroativo, tem outros que estão aí torcendo que não entrem nessa regra de cortes. Mas tudo tem uma solução, tá, gente? Se você for cortado, tem solução. Vá no Crais, atualize, é seu direito, ok? Repito, é seu direito. Então, fique atento a isso aí, ok, pessoal? Certinho? Você já deu joinha, já deu like aqui? Dá essa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui. É para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele fazendo isso. Vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso. O governo está trabalhando em cima de bônus. Os R$50,00 que foi feito uma grande propaganda para pagar as crianças com 7 anos acima, muitas mães receberam apenas um bônus. Famílias com 2, 3 crianças não saem o bônus das outras crianças. É outro erro. E o governo diz, ó, houve erro, vá no Crais, atualize, faz ser feita a correção, tudo dando certo você vai receber o bônus, inclusive retorativo. Então, eu nunca esqueço desse aviso que o ministro Edton Dias deixou quando aconteceu o erro. E a gente tinha procurado para que o governo desse um prazo, pelo menos um mês, para evitar erros. O ministro deixou essa mensagem assim, ó, para não restar dúvidas e não deixar ninguém de fora, se você é beneficiário do Bolsa Família e teve o benefício bloqueado por algum motivo, não se preocupe. Se estiver dentro dos critérios do programa, basta ir ao posto de atendimento do cadastro único de seu município, levando os documentos para atualizar o cadastro. Nisso aí, o Edton Dias, ministro do Bolsa Família. Então, a recomendação é, você tem certeza que não houve um aumento na sua renda? Sim ou não? Se tem certeza, se foi bloqueado, se teve o valor reduzido pela metade, volte no Crais. Só o Crais é que vai acionar o sistema Dataprev a fazer uma nova análise. Quem teve o valor reduzido, acha que foi errado? Se quem tem duas crianças ou três crianças e o bônus não saiu para todas as crianças, são crianças e adolescentes menores de 18 anos, tá? Quando completa 18 anos, não tem direito. Então, se você tem três filhos, só sai um bônus e os outros dois não, está tendo um erro. Tem que ir no Crais. Se você não for no Crais, o governo não vai fazer uma atualização. O governo vai entender que acertou o pagamento. Então, são vários erros. Outra coisa, essa regra de proteção está tirando o sono de muita gente. Eu vi várias famílias, vários beneficiários dizendo, Alex, eu não tive aumento e meu valor saiu só metade, R$ 380. Eu disse, você foi no Crais? Não, estou ligando para o 111. Vá no Crais, atualize e espere. Outras pessoas que estão fazendo a consulta, que estão conferindo lá, cortes. Esses cortes que estão acontecendo, muita gente que vai fazer a consulta essa semana, se, por exemplo, aparecer lá uma mensagem de bloqueado ou cortado, e você acha que foi injusto, a recomendação que o próprio Ministério do Bolsa Família diz, vá para o Crais, atualize. E aí vai acionar o sistema para passar por uma nova reanálise. Pessoal, eu fui claro nessa situação, tá? Então, fica a dica que é super importante, tá? Compartilha esse vídeo, é importante que mais pessoas que estão passando por esse perrengue tenham uma base, uma noção do que deve ser feito, ok? Estou lá no Instagram, blog Alex Silva. Quer estar na minha lista, vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Um dia abençoado por Deus. Vem aí a entrega dos novos cartões do Bolsa Família. Dia 18, na outra semana, 18, NIS 1. Começa os pagamentos, terça-feira. Vai ter antecipação para as cidades que estão enfrentando o estado de calamidade pública. Tem cidades no Maranhão, cidades no Rio Grande do Sul, cidades no interior de São Paulo, cidades da Bahia e Pernambuco provavelmente também vão entrar nessa regra de estado de calamidade pública, né? As prefeituras que decretarem. E se o Ministério do Governo Federal confirmar, então antecipa, ok? Os demais seguem os pagamentos, 18, NIS 1 até o final do mês, dia 31, NIS 0. Quem tem NIS 5 e que tem NIS 0 já sabe que os pagamentos serão antecipados para o sábado. O NIS 5 cai na segunda, o NIS 0 cai na segunda. Então esses dois NIS recebem antecipados no sábado, ok? Segue a gente no Instagram, blog Alex Silva. Deus abençoe a todos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí